Olha esse organizador que eu vou te ensinar a fazer hoje, muito fácil, com rolinho de papel higiênico e caixinha de pasta de dente. Gente, muito, muito fácil e fica uma gracinha na sua penteadeira. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder todas as dicas que eu estou trazendo aqui para o canal. Muito prazer, eu sou a Lano Crafts e esse é o passo a passo de hoje. Bom, para começar, vamos pegar primeiro a caixinha de pasta de dente, tá? A gente vai abrir ela com cuidado para não rasgar. Vai abrir ela, deixar ela bem abertona. Em uma das partes maiores, a gente vai fazer três buracos. Se a sua caixinha for maior, você pode fazer mais buracos, tá? Isso aí é porque a minha, eu só tinha uma realmente pequenininha. Depois a gente vai fechar a caixinha ao contrário. Ao invés de fechar para aquele lado, a gente fecha ao contrário, que assim na hora que a gente pintar, aparece menos desses desenhos. Aí eu já vou aproveitar e vou juntar de uma vez com o rolinho de papel higiênico, para poder em seguida pintar tudo. Eu pintei com tinta guache mesmo, tá gente? Eu só precisei passar uma mão. Lembra de pintar por dentro também, para não ficar aparecendo. As coisas, se bem que quando colocar os trens não vai aparecer, mas enfim. Eu pintei, sequei. Agora para dar um charme, a gente vai colar um sisal e vai amarrar, tá? Se você não tiver sisal, pode amarrar uma cordinha, alguma coisa assim. Já está quase pronto. Olha, era realmente muito fácil, gente. Quando eu disse que era fácil, é porque realmente era muito fácil. E aí em seguida você vai colar em um EVA, você vai colocar, colar nele, né? Um EVA e vai cortar nesse formato aí, deixando uma pontinha para a gente fazer um coraçãozinho. Que é só um detalhezinho mesmo, um charmezinho. Se você não tiver esse cortador, você pode deixar sem mesmo. Inclusive essa parte aí, por ser de EVA, você pode usar para colocar brinco e tal. E aí mais uns detalhezinhos, né? Essa parte aí de pintar de branco. Você pode colocar pérolazinha se você tiver. E essa foi a criatividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, tá? Para acompanhar sempre essas dicas que eu estou trazendo com material reutilizado. Enfim, várias dicas legais. E é isso. Beijão e bora criar! Beijão e bora criar!